Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal Se Joga Pra Vida e hoje eu vou falar de um tema Narcisista tá voltando? Como que eu sei que está voltando o narcisista? Então, pra quem não me conhece, o meu nome é Najalou, sou terapeuta e venho aqui com mais esse conteúdo pra vocês e se você chegou aqui nesse vídeo tem duas opções ou duas fases em que vocês podem estar ou você foi descartado, descartada pelo narcisista e tá querendo aprender sobre e se proteger pra que se caso acontecer você não dê brecha ou você pode estar na fase do descarte e sentindo falta não entendendo o porquê que ainda não voltou se vai reconhecer o seu valor se vai reconhecer a história que vocês tiveram que como assim me esqueceu porque não voltou não vejo a hora disso acontecer e vai quebrar a cara com a escolha que fez isso é muito natural muito comum são sentimentos confusos mas eu vou falar disso adiante ok? então tá aqui pela primeira vez já se inscreve e curte compartilha esse vídeo deixa sua curtida deixa seu comentário por que que eu peço isso? gente porque o youtube como eu já disse em outros vídeos mudou o algoritmo e pra ele recomendar os vídeos precisa ter a curtida de vocês não custa nada é uma troca eu estou aqui com esse trabalho gratuito pra vocês é a minha forma de contribuição e a contribuição de vocês é uma curtida é um comentário que vocês deixam dependendo da fase que vocês estiverem e claro se vocês sentirem isso no coração ninguém é obrigado a nada de obrigações vocês já viveram mas se puderem eu vou ficar muito agradecida pra ajudar o nosso canal a crescer e pra ajudar que esses conteúdos cheguem a mais pessoas tem também gente o instagram tô sempre lá meus momentos na hora dos meus intervalos de atendimento sempre que dá eu tô lá interagindo com vocês e mais colocando conteúdos maravilhosos pra vocês não perde não já me segue lá também e se precisar consulta particular vou deixar o e-mail aqui na tela tem na descrição também e caso também pode ir lá no instagram e me mande um direct que assim que possível eu retorno com toda satisfação pra vocês ok então vamos iniciar o vídeo pra quem já me acompanha pra quem já sabe como é o meu trabalho que já fez mentorias comigo eu agradeço muito por estarem aqui por continuar aqui e espero muito ainda continuar contribuindo muito com vocês ok então vamos entender independente das fases que eu falei que você está eu compreendo eu compreendo você eu não te julgo eu entendo porque eu também já estive aí um dia eu também já senti essas confusões já tive essas dúvidas já também fiquei gente chorando sentada esperando o reconhecimento de toda de toda uma vida da pessoa que eu sou e não me arrependo de nada e agradeço também a Deus por nunca ter perdido a minha essência independente de nada que eu vivi querem saber mais no Instagram ou nos vídeos anteriores aqui tem muita informação tá bom e por que acontece isso se o narcisista vai voltar faz um bom tempo né quanto tempo você viveu com esse narcisista um dois onze meses vinte anos trinta anos quarenta anos quantos casos aqui de pessoas que já viveram longos anos com o narcisista e de repente tudo desaba parece que o mundo caiu na tua cabeça e você se vê sem chão tendo que recomeçar uma vida tendo que e cheia aí de dúvidas e confusão e essa pessoa foi embora e nunca voltou mas pera lá eu não bloqueei nas redes sociais as minhas redes estão abertas meu WhatsApp e quando eu posto um stories ou eu posto um status às vezes é o primeiro a visualizar e o que acontece você vai percebeu que essa pessoa tá olhando seu WhatsApp o que vai causar em você tá me vendo ai ele viu meu status hoje olha ele olhou meu stories começa isso gente aquela ansiedade aquela coisa né e o que que muitas pessoas fazem opa olhou pera lá vou postar começa a postar fotos suas fotos diferentes fotos de você curtindo fotos de você sei lá na praia ou num barzinho que você como se você tivesse o que seguindo a tua vida que é o que é pra acontecer mas pro narcisista como que ele vê isso olha lá mexi com o emocional consegui desestabilizar eu ainda consigo apertar o botão que faz mudar toda uma dinâmica onde posta o que eu quero ver o que eu preciso ver tá doida ainda uma hipótese e o que você tem que fazer nesse caso eu vou falando passo a passo e já vou dando as dicas aqui do que você deve fazer porque dependendo da situação que você tiver da fase que você tiver você já coloca em prática ok primeiro tá olhando seu status não bloqueia imediato você percebeu continua fazendo as postagens normais como você sempre fez não muda passado uns dias bloque porque se você bloquear de imediato também um narcisista vê isso como eu mexo com ela ou com ele eu ainda controlo a vida e a cabeça dessa pessoa lembrem-se nós estamos falando de narcisistas narcisistas não tem apego afetivo ele não tem emocional então se você tiver na fase do porque não voltou eu queria que voltasse que me reconhecesse e se arrependesse do que fez comigo você agiria assim você se arrependeria caso você tomasse uma decisão errada fizesse uma escolha errada porque nós aprendemos com os erros mas narcisistas a vida dele é somente erros e mais erros eles acham que estão acertando narcisistas vivem por ego gente narcisistas vivem pelo que está fazendo bem para ele não importa que isso é momentâneo não importa que isso é agora narcisistas não sabem lidar com rejeição narcisistas não sabem lidar com o não narcisista bate pezinho narcisista só cresceu aumentou a idade peso muitas vezes e a mente dele continua de uma criança mimadinha birrenta uma criança que não teve limites na infância uma criança onde sempre alguém ali o apoiou sempre o incentivou mesmo ele errando onde ele conseguiu o que ele queria adestrando quem estava com ele não importa se a mãe o pai era narcisista não importa o narcisista aprendeu manipular ok então essa primeira fase que vocês não podem esquecer quer entender mais sobre narcisista como eu disse veja vídeos anteriores outra situação onde isso é muito comum de narcisistas quando também além de descartar quando ele é descartado tá quando demora muito tempo porque quando o narcisista é descartado qual é uma das hipóteses que a pessoa que estava com ele deu um pé no traseiro percebeu que era um embuste percebeu que a situação não estava boa que a relação não estava boa e percebeu que tinha algo errado mesmo que não soubesse que estava lidando com o narcisista ou também pegou coisas graves do narcisista onde tem provas e ele fica com receio com medo então ele faz o que? se afasta foge some do mapa tem um vídeo aqui onde eu falo quando o narcisista sumiu e de repente ressurge das né das trevas eu vou deixar aqui no final pra vocês nesse caso o narcisista já faz muito tempo que sumiu você tá aí você fala ainda tá né será que volta né que eu fiz um vídeo anterior também qual é a pista que você tem de que ele pode estar voltando de repente após anos após meses não sei alguém vem dar uma notícia que de repente encontrou o narcisista ou que o narcisista foi até essa pessoa ou que mandou uma mensagem tipo perguntando se tá bem pode ser um familiar teu pode ser um amigo que vocês tinham em comum pode ser um vizinho pode ser um colega de trabalho teu pode ser até mesmo somente uma pessoa que você conheça das redes sociais uma pessoa que mora longe mas que ele sabe que de alguma forma tem um contato com você porque também se tem uma coisa que narcisista costuma fazer quando está dentro da relação é começar a seguir as pessoas os seus amigos das suas redes sociais mesmo que ele não saiba nem quem é mas só por estar ali dentro e de repente ele perceber que curte as suas postagens que interage faz comentários ele manda assim gente manda lá um convitinho de amizade tipo assim tô aqui e é uma forma de seguindo essa pessoa também ele fazer o que ou já começar a ter um contato ou mandar mensagem e observar pra ver se você essa pessoa não tem algo a mais se não tem fotos suas porque às vezes a pessoa é privada e ele fazer o que futuramente mandar uma mensagem até messenger mesmo de facebook ou direct de instagram ou até mesmo se ele conseguiu um whatsapp ele mandar pra essa pessoa mandando uma mensagem tipo e fulano como que você tá ou dando um dissonso mesmo ai mandei mensagem errada que é uma forma dele puxar e usar essa pessoa como o que um macaco voador pra quem não sabe macaco voador são pessoas leva e traz informações são pessoas onde ele usa como um pombo correio pra tanto que traga mensagem e informação dele pra você como levar sua para ele então se ele não tem acesso a você se tá bloqueado em tudo se ele uma forma também de você saber que ele está voltando que ele está começando lá a cognição dele a fazer assim eu tô aqui eu saí da tua vida mas eu não te esqueci porque narcisista não esquecem suas eis também é muito importante tem vídeo aqui no canal falando também é usar os macacos voadores pode ser um irmão seu ou uma irmã que tenha contato com você sua mãe seu pai um tio como eu disse colega de trabalho e outros pra que pra que de alguma forma essa pessoa traga pra você informação ou dizendo que tá mal ou ele mostrando pra essa pessoa que ele tá muito bem obrigado que já subiu na vida e pra exibir tudo que ele tá vivendo pra que traga essas informações até você e também te desestabilize vamos lá agora tá acontecendo isso alguém te trouxe informação mesmo que seja uma pessoa que já faz tempo que você nem vê nem tem contato e de repente essa pessoa manda algo pra você mesmo que você não tenha o whatsapp dela vai no messa vai na rede social fulana você não sabe quem veio aqui você não sabe quem eu encontrei acontece gente aí você vai quem às vezes você nem lembra mais né vai e fala fulano aí começa a contar se ele tava com outra pessoa o que ele estava fazendo onde ele foi muitos vão até com a nova vítima se você tem alguma conhecida que trabalha numa clínica de estética ou num comércio qualquer leva essa vítima nesse lugar aonde tem alguém que você conhece ou às vezes ele até vai e de repente dá de cara com alguém que conhece você que ele jamais imaginou automaticamente ele não vai se importar ele pode até levar um susto de imediato mas no final ele vai ficar contente ela vai saber hoje ou ele tá gente lembre-se é tanto homem quanto mulher narcisista e uma outra forma de você saber se o narcisista está voltando essa gente eu vou falar pra vocês essa não falha se se vocês começassem observar se vocês começassem analisar se vocês fizerem um autoconhecimento e começar a fazer uma não quebra a cabeça aí vocês vão entender o corpo de vocês e o que é nosso corpo a nossa intuição a intuição é algo que não falha e se você aprender a seguir a sua intuição e deixar ela dirigir a tua vida ela tem muito a te dizer ah nájila tá bom e como é que eu sei que a minha intuição tá mostrando que o narcisista está voltando existem várias coisas que o nosso corpo fala gente isso ele ele fala já aconteceu com você de você até estar bem durante um dia e de repente você sentir como se fosse assim um frio aqui um choquinho ou algo assim que tá vindo lá de baixo assim da como é que fala gente aqui na parte da lombar pra cima ela dá uma coisa estranha eu não sei nem explicar isso eu senti muito isso a minha intuição ela avisa exatamente com isso na parte mulher sabe que é onde a gente leva a raque nessa região abaixo da cintura ou aquela coisa estranha no estômago ou de repente uma lembrança um pensamento às vezes um mal estar ou às vezes uma sensação de que chegou alguém é a sua intuição te avisando ou quando você sonha muito com essa pessoa ou você sonha com essa pessoa ou alguma situação onde não ocorreu mas essa pessoa aparece no seu sonho porque quando nós saímos do narcisista mesmo que já faz anos nós somos energias se vocês não acreditam nisso tudo bem mas tem vídeos que explicam sobre energia tá gente então assim não leve isso em consideração mas eu vou falar porque eu estudo muito sobre isso todos nós temos energia energias positivas e negativas então tem dia que nós estamos bem tem dia que nós estamos mal isso quer dizer o que minha energia baixa minha energia sobe temos que estar sempre com a energia levada pelo amor de deus não me vê que essa energia é ruim não vocês tem que estar com a energia forte mesmo que você caiu lembre-se caiu levanta caiu levanta faça isso como se fosse um exercício vou aproveitar vou fazer meu glute ficar durinho eu caí agora então nós somos energias e nós nos conectamos com pessoas que tipos de pessoas a gente atrai se nós estamos com energia baixa com pensamento negativo nós vamos atrair pessoas negativas e muitas vezes pessoas que adoram competir desgraça vocês já devem ter visto que o povo adora ver desgraça eu nunca vi gostar tanto de ver desgraça na televisão quando mostra lá coisas até horrorendas e a pessoa tá ali olhando essas coisas que baixam a nossa energia a gente dá um mal estar você fica vendo alguém sendo maltratado machucado espancado eu pelo menos eu não gosto de ver eu sei que isso acontece mas eu não gosto de ver porque eu sinto a dor da pessoa nós somos empatas então quando nós desconectamos o narcisista de pessoas no geral tóxicas negativas nós levamos um tempo pra limpar essa energia e isso vai acontecer como? quanto mais eu me afastar de todas as pessoas e situações negativas pessoas que me causam mal eu vou limpando a minha energia como se diz não queira ser curado no lugar que te adoeceu não queira curar uma ferida se você ficar ali esfaqueando ela então se você deixa alguém ficar esfaqueando a sua ferida toda vez qual é a tendência? inflamar então o narcisista ele tem essa energia ruim então nós precisamos desconectar só que mesmo eles longe de nós a mente deles está o tempo todo emanando seja desejando o teu mal que é o que ele mais quer na vida te ver mal te ver caída é destruído então se você tiver aí caidinha vamos levantar esses vídeos aqui existem pra isso precisou vem aqui comigo vamos fazer terapia gente o emocional de vocês é muito importante é ele que vai ajudar vocês a entender então vem que eu dou a mão pra vocês e essa energia dele está lá emanando e isso fica no ar e chega a você então você pode sonhar você pode sentir no seu corpo uma coisa ruim começa a observar você comigo acontecia muito quando eu estava dias longe e de repente me dava uma coisa estranha aqui abaixo da cintura como eu falei pra vocês passava um dia dois dias o ex-narcissista surgia de alguma forma alguma coisa referente ao narcisista alguém vinha me falar alguma coisa ou eu acabava vendo alguma situação seja uma foto uma coisa que me dava no meu caso não dá mais gatilhos ruins mas querendo ou não alguém trazia uma informação atual então o que vocês tem que fazer nesses casos vai começar a se desvincular não tem religião mas faça orações peça vai falando isso não aceita em mim isso não serve em mim isso não me pertence mais e começa a se blindar referente a isso você sabe se o narcisista voltar pra tua vida ele só vai voltar pra terminar o que ele não conseguiu é a tua vida ele vai voltar pra terminar o serviço sujo pra destruir você e ele vai vir com muito mais força bem mais pesado mas claro quando ele vier ou ele vai estar lá arrependidinho ele vai falar exatamente tudo que você gostaria de ouvir mas é só mais uma manipulação outra situação que o narcisista volta também é quando ele não tem suprimento quando ele não tá tendo alguém que o supra do que ele precisa 100% que é o que nós chamamos da fonte primária o que nós chamamos daquela que dá segurança aquela que dá todos os luxos aquela que banca aquela que essa é a fonte primária aquela que dá tudo que uma pessoa precisa e o narcisista não precisa se desgastar aí ele também volta pra você porque ele sabe como você reage ele sabe que você é uma pessoa amorosa ele sabe que você é uma pessoa do bem então ele pode vir com uma chantagem emocional que tá muito doente gravíssimo até com doença triste vem e pode até vir com essa doença mesmo qualquer uma outra mas sabe pra quê pra você ser a enfermeira ficar com dó você cuidar pra ele ficar fortinho enquanto você se desgasta pra ele se levantar e pisar em você igual uma barata um pano de chão então mesmo que o narcisista voltar doentinho você não tem obrigação e nem responsabilidade nenhuma com a vida dele porque afinal de contas quando ele foi embora em que situação você estava ele se importou que você ia passar fome ele se importou se você tava doente ele se importou se você estava empregada se você tinha contas a pagar muitas vezes largou você toda endividada ainda precisando de médicos então prestem atenção nisso parem com esse negócio de achar que qualquer pessoa que aparece doente que vocês são obrigados a cuidar se for teu pai se for tua mãe se for alguém da tua família e você quiser fazer ajude financeiramente mas fique longe se você sabe que é uma pessoa narcisista se você sabe que é uma pessoa que te faz mal é o narcisista que você conviveu em relacionamento amoroso manda ele procurar a família dele ou as pessoas ao qual ele se uniu ou se não gente também vai numa igreja na igreja tem muitas pessoas que vão dar a colher ele ou no próprio hospital vai lá conversa então assim vocês não tem responsabilidade e se caso acontecer algo com ele gente entenda uma coisa nós só colhemos o que nós plantamos ah tá mas se ele vem aqui como é que eu vou negar cuidar tá no fim tá nas últimas bom aí é um direito seu eu digo eu aprendi há duras penas na minha vida que eu não dou antídoto pra cobra eu não dou alimento pra lobo mal eu sinto muito eu não sou obrigada eu não virei santa eu não sou nenhuma uma Madre Teresa pra ficar no altar porque se eu fosse eu já não estaria neste plano assim como você então nós temos muito que aprender e uma coisa que nós temos a aprender é eu não tenho obrigação alguma com as pessoas que me fez mal de abrir a porta pra ela de novo abra a porta pro inimigo que você o inimigo vai continuar e você vai a sete palmos eu acho que você tem muito mais a viver ok então eu espero que esse vídeo tenha ajudado se blinde se proteja se ame em primeiro lugar e em qualquer uma dessas hipóteses que eu falei pra vocês questões do narcisista não aceite nenhuma esse é o contato zero correto e esse é um dever que você tem pra proteger a tua vida eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído com vocês e que vocês se fortaleçam a cada dia tá bom então se puder e quiser curta o nosso vídeo e se inscreve aqui no nosso canal e vamos fazer e levar mais informações pra mais pessoas e mais pessoas pra mais pessoas pra levantar as do bem porque as do mal estão querendo dominar o mundo e elas estão ó ervas daninhas tá sim na face da terra e é ela que nós queremos eliminar ok então ó beijo no coração de todos e até um próximo vídeo tchau 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 tchau